Música Estamos a dar início a este momento tão querido que é a benção de dispensa do Divino Espírito Santo. A benção não é sobre as coisas, é sobre as pessoas, por isso divulgarei sobre o pão, o vinho, a carne e a massa que irão ser distribuídos aos mais carenciados e muito bem pelas instituições que servem os mais favorecidos. Mas também queria, nesta hora, evocar a benção para todos nós aqui presentes, para toda esta população que se reúne, não só aqui dos Açores, encontrei aqui uma senhora que disse, tão tarde que eu conheci esta festa, olha disso, pode continuar aí para o ano, ela disse que vinha no continente. Eu acho que é assim que nós vamos fazendo comunidade, é assim que nós vamos fazendo experiência, de que o Divino Espírito Santo está no coração, está na porta do museu de um carro zonta. É importante que cada um de nós abra o seu coração. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Inclinai-nos para receber a benção. Deus, fonte de toda a luz, que hoje nos reuniu em comunhão, derramado, derramo-me sobre nós o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos, vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos de diversas confissões numa sua fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, ao mesmo tempo que vou prezer esses dons, também vamos, sobre nós, receber esta água, a água de um batismo, cada um de nós, regenerado, e também licença, significa a nossa condição de vida. e que, para todos vós, pilhais um bom serão e duas boas festas, a começar, por todos aqueles que estão envolvidos nesta tarefa. E só depois é que os gastronos vão dizer o que é que fizeram de mal. 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 Abertura Abertura Aqui viemos o que Deus nosso Senhor com o nosso Gustavo e Ele Rei nos mandou a estas terras do Alcaide de Dom José Manuel Bolgueiro que a este passo manda Ele Rei autorgar os títulos de Senhor do Porto da Cidade e das Águas do Pesqueiro Vigário da Dom Os Fortes Cavaleiro dos Quatro Cantos, Voada e Arrives Morgado das Capelas e ultimamente Segundo Inquiridor do Rei Para de vós, louvável Ministro da Santa Madre Igreja ajoelhamos em penitência por pecado de gula de tão doces massas provadas e pedimos para que nos deixeis ler a ata deste esforçado trabalho regado a tinto de Dona Irlinda, embora corrente das terras do Reino conquanto tão bom temos por cá que ao altar de sua eminência Santíssima já chegou por certo e eis que hoje, aos doze dias do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo quando eram cinco horas da tarde por excelsa de liberação do claríssimo Alcaide desta praça de Ponta Delgada Dom José Manuel Bolgueiro aqui marcámos presença por vontade de Deus para que fizéssemos prova da artesania coeva das massas chovadas que em fornos de suas terras com maestria foram cozidas provindas de poente desde a ponta da lagoa das sete cidades até às terras do conto de Fenaiza Nascente Norte e até aos territórios dos baixos aglomerados de Rosto de Cão Sul ordenou o alto Alcaide que as mesmas massas fossem juntadas ao passo do Conselho para que lhes trouxessem à Alcaidaria a fim de nos serem presentes a nós gastrónomos membros da confraria para que as provássemos de sabor e paladar e colocássemos apurado sentido na sensibilidade gostativa e nos pronunciássemos de sua qualidade com a isenção de saber da sua origem pois delas só conhecíamos o número integraram este Senado investidos nas funções de Supremo Julgado cinco confradas que a confraria dos gastronomos dos Açores destas terras dão pelo nome cujo cargo e nome de seguida faço a saber o Real Sancheler das Ilhas José Nunes o Almoxarife João Medeiros o confrado Walter Franco o confrado Pires Antunes o confrado Orlando Esteves e eu confrado Mora António Cavato que os olhei por modos e atos assim me assegurando que os ministérios que enrocavam as santas papilas gostativas o fizeram por justa comparação nos seus arquivos do Palato justa pontos aos dos tempos odiérnos e em tudo encontrando diferenças disseram perante mim Juiz Supremo estarem na posse de todas as faculdades que Deus Nosso Senhor lhes concedeu e ser reto-verdito que ditaram acerca das provas que fizeram com suprema proficiência sublime competência e inquestionável liberdade o ponto final aqui apresentamos as liberações de todos nós unanimemente tomadas em concelado terceira terceira melhor massa massa número 8 das terras de Santa Clara segunda melhor massa massa número 11 das terras da Feijão de Baixo e por último que é a primeira a primeira melhor massa a massa número 1 das terras de São José e depois de terem soado as oito pedaladas nas torres da Igreja Matriz com o horário dedicado a São Sebastião sobrancel a esta praça de Ponta Delgada aposemos o nome e a chancela por nossa honra e entregamos ao qualificado mensageiro Muito obrigado Muito obrigado Bom, boa noite a todas e a todos é para a menor alegria dizer que a realização destas pastas corresponde à nossa fé e à adoção do Divino Espírito Santo mas também é uma festa popular de alegria e de felicidade este momento que assistimos que é exatamente o momento de adoção e da nossa fé como também este momento de alegria e de vivência popular eu desejo a cada um muita saúde muita alegria e umas festas do Divino Espírito Santo de inspiração de alegria de partilha e sobretudo também de muita saúde Boas festas a todos Muito obrigado pela vossa presença O que名� decimante vier рассказыв culto Dimos 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 W Dimos 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 Obrigado.